Deixa eu ver se tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, manteiga, iiii, nossa senhora. Galera, o negócio é o seguinte, mano, tava de boa no meu Instagram e a Lisa me mandou um vídeo pra testar. Eu vou postar o vídeo pra vocês e comemos manteiga frita, pelo menos na minha região, em umas feiras. Eu vou mostrar pra vocês como preparamos manteiga frita. Cota manteiga, copa canela, deixa no freezer que seja bem geladinha assim. Mergulho ela numa massa assim e boto no óleo e pronto. Pois é, eu não sei se vocês conseguiam entender, mano, manteiga frita. Ô, mulher! Oi? Chega aí! Anda, bora, eu preciso de sua ajuda aqui. Oxe, quem vai segurar a câmera aqui? Galera, tem aqui manteiga. Mano, nós vamos ter que testar esse bagulho, né? Manteiga frita? Alguém já pensou em comer manteiga frita? Eu, sinceramente, nunca pensei, mano. Você já comeu manteiga frita? Comi. Põe na frigideira e frita. Não, não é assim, é manteiga frita literalmente. Fica ela fritinha assim. Porque normalmente derrete a manteiga, né? Se você falar fritar a manteiga, você bota a manteiga, vai derreter, né? Dentro das coisas não derrete. Mas, pois é, eu vi ali, a Alisa me mandou no Instagram um cara que come manteiga frita. Se você ficar com a câmera aí, nós vamos testar agora. Galera, eu tô assim porque eu tô felizão que o Brasil ganhou da Suíça, né? Ai, que sofrimento, já passei. Ó, tudo que vocês vão precisar é de um broco de manteiga desse aqui, né? Essa toda tu vai fritar? Não, eu vou fritar tudo não, né? Porque eu também nem sei se fica bom, né? Depois ficar bom a gente frita mais, né? Porque não fica só um pedacinho pra provar. Ó, tudo que você tem que fazer, mano, é pegar isso aqui, você tem que cortar assim. Pronto. Corta um bloquinho de manteiga aqui assim, acho que assim tá bom, tá? Sim. Fazer dois, dois cubinhos assim, tipo caldo quinoa, né? Sim. Manteiga frita. Agora, o que tem que fazer? Você tem que pegar a canela, vocês viram aí no videozinho do cara, né? Você passa canela, só canela, só canela, só canela, só canela. Aonde tu vai fritar? Aí você tem que passar só na canela aqui, ó. A manteiga. Calma, moleque, calma. Ó, bota aqui assim. Sim, sim. Bota bem, bota mais um pouquinho de canela. Bota mais um pouquinho de canela aqui, o bagulho fica doido, né? A canela é bom. Eita, traz o meu vídeo que eu tô sim, né? Fazer o quê? Agora, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse bagulho aqui, deixa eu passar aqui, né? Esse lado aqui também, que não tá bem passadinho. Ó, tá tudo bem passadinho, tá? Tá, tá, tá. Hum, cheira bem, cheira sabe o quê? Manteiga com canela. Agora você tem que botar no freezer até o bagulho endurecer bem, 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 bem mesmo. Chega aí, mostra aí o freezer aí. Vou colocar ali dentro dele assim, ó. E vamos esperar aí pra ir uma meia hora. É, ó. Agora corta isso. Depois de meia, vem isso, relógio, meu amor. Se já passou meia hora. Passou. Meia hora, tá bem. Passou meia hora. Passou meia hora, tá passada meia hora. Agora vamos pro segundo passo. Vamos ver primeiro só como é que tá a manteiga aqui, só pra vocês verem. É, mas não passou mais de meia hora, né, galera? Tem que ficar bem durinha assim, ó. Eita. Tá vendo? Virar uma pedrinha o bagulho, ó. Espera aí, só. Mas a manteiga minha já tava bem dura, porque ela já tava na geladeira, né? Então isso é bom. Mas vou deixar ela ali dentro ali, porque a gente tem que fazer o passo dois. O que é o passo dois? Tem que fazer um molhozinho pra poder o bagulho, entendeu? Entendeu? Tem que fazer um molhozinho já logo que eu comecei aqui, né? Eu não acredito que tu vai... O que é o molhozinho, galera? Vai fritar no olho, né? Por que esse molho tá desse molhozinho? Ah, não sei. Tá mal? Tá mal isso, óleo. Joga fora. Meu Deus do céu. Muito tempo ninguém usou. Frio, tá frio. Quando frio aí fica assim. Então não tá estragado, não. Não sei, mas melhor eu jogar fora, não sei. Mas é frio. É? Vou deixar, galera, não me engano. Não, joga fora. Agora já joga. Eu não vou evitar a fadiga agora. Ó, bota um pouquinho de óleo aqui. Não vou botar muito, não, porque o óleo tá muito caro aqui, entendeu? O bagulho tá muito doido mesmo. Já tô enfrentando as coisas na água. Tão caindo, tão olho. Aí, né? O que que nós vamos fazer aqui, ó? Farinha. Precisa de meio copo de farinha. Farinha de trigo, normal. Dez vezes tem em casa. Precisa de massa? É, tem que fazer uma massinha quando empanar a manteiga, né? Não é assim de qualquer maneira, né? E isso é vendido, pelo que eu vi no vídeo lá do cara lá, que a Lisa me mandou, é nas feiras dos Estados Unidos, vende manteiga. Vem os americanos com a manteiga frita, mano. Mas a gente tem que testar, né? Será que os americanos gostam muito de gordura, sabe? Coisa gordurosa. Café da manhã desde é linguiça, mano. Nós também. Nós base muito gorduroso. É, Natália também gosta muito de manteiga, galera. Ó, então vamos lá. Coloca isso aqui. Aí uma colher de açúcar. Eu vou fazer um pouquinho a quantidade, sabe? Eu dividi mais ou menos a receita do cara lá. Mais ou menos uma colher de açúcar. Coloca uma pintada de sal. Sim. Coloca meia colher de fermento. E pra que esse sal, outro? Meia colher de fermento. Sim. Meia colher de fermento. Qual o outro sal? Dez. Aí sal, foi só pra dar enfeite. Aí coloca meio, meio do meio. Um copo de leite, meio do meio. Até a quarta, né? É. Meio do meio. Aí ó, meio do meio de leite. Vocês entenderam, né? Aí você pega uma colherzinha aqui assim, ó. E dá... Liga o fogo aqui. Calma aí, gente. Desculpa. Olha que tá quente, né? Eita! Essa menina que te mandou essa receita. Ó, aí você mexe essa gararobinha aqui, ó. Mexe muito bem, muito bem, muito bem. Mas mesmo assim, tem que ficar nessa grossura mesmo. Bem grossinho, sabe? Mas será que ficou bem grossinho? Ah, fogo? É isso aqui. Tá quase um bolinho de chuva. Tem que mexer bem aqui pra poder dissolver. Ó, ficou uma massa bonita, homogênea. Homogênea. É, homogênea. Mexe bem, galera. Mexe bem, tá? Pra dissolver o açúcar e o sal também, né? Eu pus leite aqui? Ah, fiz. Claro que eu pus. Mas como é que ia tá molha assim? Você não fez leite aqui. Eu acho que tem mais farinha. Não, não precisa mais farinha. Pra colocar manteiga aí, você não vai segurar na manteiga, não. Claro que não precisa. Eu vou botar mais. Mas se der errado aí, já é culpa sua, hein? Não vai ser culpa, não. Então assim, mais um pouquinho. Pra ficar mais grosso, né? É. Mais grosso. Ó, bota mais um pouquinho. Ah, agora sim. Agora vai segurar essa manteiga, ô, né? Pois, porque tem que formar uma casquinha, senão a manteiga derrete, ó. É isso que eu vi. Mano, mas deve ficar gostoso. Tem canela lá no meio, né? Mano, se ficar bom, eu só como manteiga assim agora, galera. Nunca mais como de outro jeito, sabe? Passar a manteiga no pão é pros fracos. Agora eu vou comer manteiga frita, pô. Eu também. Nossa, aqui. Pode ser aqui, tá quente? Acho que já tá, né? O bicho tá estralando, né? Tá. Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar aquela manteiga que tá aqui, né? Da geladeira. Ó. Parece um caldo quinoa, mas não é caldo quinoa. Como é que é? Ixi. Ó, olha aqui, ó. O segredo é que... Aqui é a língua. Ó, só põe assim, galera, ó. É mesmo assim mesmo. Suja o dedo mesmo. Ixi, meu Deus do céu. Eu nem lembro quando que eu lavei esse dedo, né? Ixi. Olha isso aqui. Ixi. Deixa eu tirar aquela vila. E agora. Vamos botar o outro aí já, logo. Claro, né? O vila já pega, logo. Será que tá ficando bom, moleque? Isso aí, parece que sabe o que é o que tu uma vez fritou o gelado, lembra? Lembro, lembro. Isso aí parece uma coisa assim. Trom, trom. Vigê, vigê, vigê. Vigê, o que? Eu não tenho nada pra fazer. Vigê, mano, vigê, vigê. Vigê, vigê, não deixa o negócio não. Vou pegar aqui um guardanapo aqui logo. Ixi, isso não vai dar certo não. Por quê? Vigê, vigê. Quanto... É isso mesmo. É isso mesmo tem que dar. Olha aí. Manteiga frita. Caraca, minha. Deve ser lá fazer isso com queijo também, né? Com queijo também deve ser muito bom, né? É assim, será que você não pega? Vai derriter? Acho também, né? Desliga, desliga, desliga. Pronto, galera, é isso, mano. É isso aqui, mano. É isso aqui, ó. Tá bonito? Será que esse fica bom? Não, não. Tem outro pra lá. Eu vou provar esse bagulho aqui, mano. Vou dar um mordido aqui. Eu tô no foco da dieta, mas é só um mordidinho, né? Ó, cheira bem, hein? Ah, claro, muito bem. Nossa. A manteiga que eu usei é manteiga sem sal. Vocês podem usar manteiga com sal. Então. Mano. Prova você. Depois eu vou dar minha dica. Prova aí. Prova aí. Prova aí. Prova aí. Prova aí. Ah, vou dizer o que eu acho. Esse é um pentelho. Pode tirar fora. Um burão. Um problema. Eita, cuidado que a manteiga tá escorrendo dos lados. Cuidado, mulher. Então. Hum. Bolinho de chuva com manteiga. Eu pensei a mesma coisa, era isso que eu ia dizer. Galera, pra mim parece o que? Parece bolinho de chuva que passou manteiga nele. Pra mim só isso. Entendeu? É isso mesmo. Não parece? Parece aquele bolinho de chuva, mas ficou gostoso. Não ficou ruim não. Mas parece que você pegou o bolinho de chuva, abriu ele, passou bastante manteiga dentro e... Com canela. E comeu, é. Com canela. É diferente, né? Os americanos gostam de fazer o quê, né? Mas, é assim, tá aprovado. É uma coisa peculiar. É uma coisa... Peculiar? Falei bonito? Falei? É uma coisa... Também não sei não, mas eu falei porque tá falado. Mano, é uma coisa bem boa, galera. E, mano, vale a pena, galera. Vale a pena? Vale a pena, pra vocês quiserem provar. Mas a minha opinião é, bolinho de chuva com manteiga. Se quiser testar, testa. Mas é isso aí. Agora eu só com manteiga, simbora. Parei de comer de outro jeito. Aqui, o que sobrou aqui, ó. Manteiga ali. Olha ali, mas que é isso? Correndo. Não, isso é pra você, né? Sabe que eu não posso exagerar, né? Pra mim, que não. Claro, então. Não é isso. Galera. Eu posso exagerar. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e... Comam a manteiga frita. Tá aprovado. Por acaso tá aprovado, galera. Isso não tá reprovado, não. Funciona.